Música 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 Pulae, peixe o cadeirão, pê-pê-pê-pê Oh, 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 cê quem é o c******o? Oh, 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 cê quem é o c******o? Pulae pra cima, não tem bala na colina 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 Mostra a sua glória, é sua história É relembrar Despeço da vitória Quando o Interprete sensacional Pode ver Todos unirão Volumetar Vamos sempre o mais que o seu campeão São Jantarão Meu padeirão E aí Legenda Adriana Zanotto